E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo sobre Wild Hearts. Hoje o jogo recebeu uma grande atualização, tá? Tem muita coisa aí em que eles mexeram. Acho bem interessante estar informando vocês aqui do canal sobre isso. Essa semana mesmo saiu a minha análise do jogo, se você não viu, dê uma olhadinha nos vídeos recentes aí, tá bom? Pra tirar suas dúvidas sobre o game, se tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários lá também que eu posso estar respondendo. E eu fico muito feliz de ver que os desenvolvedores estão ouvindo o feedback da galera, estão trabalhando, né? Se você assistiu a minha análise, você vai ver que eu até comentei sobre isso, que eu espero que eles continuem trabalhando pra deixar o jogo melhor possível. E eu acho que essa atualização de hoje trouxe muitas modificações interessantes, tá bom? Antes de entrar nos detalhes, só lembra aí que tá chegando perto do nosso sorteio de Monster Hunter, né? O lançamento também da expansão Sunbreak tá chegando, então é sua chance. Se você quiser participar é muito simples, eu vou deixar o link na descrição, o nosso link do Discord também. Caso você queira apoiar aqui o meu trabalho, você pode utilizar um dos nossos links de afiliados aí que eu deixo na descrição, tá? Se for comprar alguma coisa de videogames ou mesmo qualquer outra coisa que não tem nada a ver com videogame, basta acessar um dos nossos links aqui, eles sabem que vocês são indicados por mim, né? Se você entrar por um dos meus links e automaticamente já contabiliza, tá? E ajuda demais, fechou? Então vamos lá, passando de forma resumida, olha só como o update é grande, galera. Tem muita coisa, tá? E eu selecionei aqui pra vocês de forma resumida aquilo que eu achei mais interessante, né? Senão a gente fica uma hora aqui e tem muita coisa também que não tem necessidade de falar. Mas de qualquer forma eu vou deixar o link pra quem quiser conferir na íntegra, ok? Então vamos lá. Basicamente tem muitas melhorias de qualidade de vida, tem muitas melhorias em detalhes, também tem questões de performance que eles mudaram, tá? Primeira coisa, adicionada uma configuração de distância da câmera que permite ao jogador ajustar a distância em combate do personagem, do jogador e da câmera. Eu achei isso bacana, tá? Agora você pode personalizar ali a distância que você quer enxergar o seu personagem na câmera. Eu acho isso uma mudança de qualidade de vida bem-vinda. Adicionada uma configuração pra alterar a cor do nome do locutor exibido nas legendas. Adicionada uma opção pra desmontar todos os caracuri colocados pelos convidados no mapa detalhado. Então você acessa ali o mapa detalhado. Se você não gostou de algum caracuri que um convidado, né? Que tá na sua sessão colocou, você pode desmontar já pelo mapa mesmo. Adicionada uma opção pra desmontar o dragon caracuri no mapa detalhado. Isso é legal também. Os dragon caracuri são aqueles que você pode construir, tipo acampamentos, aqueles outros caracuri de suporte, sabe? Que você pode fazer eles ficam permanentes lá no mapa. Todos eles agora podem ser desmontados pelo mapa detalhado. Isso é muito bom também. Aumentou a recompensa por oferecer assistência usando um Hunter's Gate. Bem como aumentou ainda mais a recompensa por ajudar nas missões da história. Hunter's Gate, pra quem não sabe, aqueles portais que ficam espalhados pelo mapa. Que você vê, aí você vai no Hunter's Gate, vê as missões disponíveis ali. Se você entrar e ajudar, agora você vai ter mais recompensas, tá? E mais recompensas também pra ajudar outras pessoas a completarem a história. E achei isso muito bem-vindo, né? Ajuda a galera que tá começando no game. O medidor de vigor agora piscará quando você não tiver vigor suficiente. Você pode usar o chat de voz durante as telas de carregamento. Ícones pra buffs obtidos de habilidades ou alimentos agora aparecerão pra cada buff individual, mesmo que os ícones sejam os mesmos. Ou seja, se você teve um buff por um alimento, algum buff por skill, vão estar lá pra você identificar que veio de cada coisa, tá? Isso é legal também. Você pode também... Na verdade agora você pode verificar os detalhes de loadouts individuais na Forja. Até comentei sobre isso na análise, né? De você salvar sua build, ter um loadout ali pra salvar os equipamentos. Agora você tem essa opção, tá? Inclusive no ferreiro você tem essa opção na Forja que você coloca nos mapas. Legal, né? Ajustado a ordem de classificação é classificar ingredientes para que os temperos sejam classificados corretamente. Isso aqui é pra mecanismo de cantina do jogo. Enquanto estiver na postura caracuri, as entradas do jogador, os botões que você apertar, né? Vão priorizar a criação de caracuri. Então isso aqui é pra trazer mais precisão, né? Pra esse sistema de caracuri ali. E você apertar um botão e... Por exemplo, ele executar um golpe ao invés de criar o caracuri que você queria, tá? Então ele vai priorizar a criação de caracuri quando você apertar aquele botãozinho, né? Que prepara as entradas de caracuri. Caçadores visitantes em minato agora terão seu nome de jogador e ID exibidos acima da sua cabeça. Essa configuração de exibição pode ser alternada na roda de bate-papo. Bacana também, né? Se você quiser ter outras informações ali daquela pessoa e tal pra facilitar a reencontrar novamente. A cor do corante agora será exibida na tela de forjamento de armadura e na tela de produção do revestimento. É possível verificar o número total de sucumos descobertos em todas as áreas do mapa, né? Colocando o cursor sobre minato no mapa principal. Isso aqui já dá uma visão geral, né? Agora de quantos sucumos você pegou por mapa. É uma forma rápida, né? Isso aqui acrescenta e é legal também. É possível coletar materiais e outros itens enquanto você está andando de roller. Que é aquele mecanismo que você entra dentro de uma roda pra se locomover pelos mapas. Você pode comer no meio de uma caça. Agora, quando estiver caçando um giant kemono. Os buffs de comida não serão reiniciados depois de descansar na tenda do caçador. Não será mais possível comer entre o golpe final de uma caçada e viajar pra uma área diferente? Eu não sei quem fazia isso, né? Isso deve ser... Vocês tinham alguma vantagem nisso? Você comer antes de dar o golpe final ali e depois mudar pra outra área, né? Alguém deveria estar se beneficiando disso, né? E eles mudaram. Adicionada uma notificação pra quando há um item de processamento de alimentos concluído em minato. Legal, né? Se você deixar processando o alimento lá em minato, agora vai ter uma notificaçãozinha quando ficar pronto. O paddle scoop caracuri agora retornará à sua base quando estiver cheio. Então, aqueles caracuris de pesca que ficam lá pescando automaticamente. Quando ele estiver cheio, ele vai retornar pra minato. Fica fácil de você ver que ele tá cheio. Vai lá, pega o que tem que pegar. E aí, depois ele vai continuar, tá? Casos específicos, quando uma mudança de área é acionada imediatamente após derrotar um kemono gigante, os materiais quebrados do kemono serão automaticamente adicionados ao inventário do jogador. Ou seja, você não vai perder aqueles itens porque rolou uma cutscene ali, alguma coisa que te fez mudar de área, né? Eles já vão adicionar isso automaticamente no seu inventário, o que é importante demais. Agora é possível oferecer assistência em todas as missões do Hunter's Gate localizado em Minato. Eu não me lembro de ver se Hunter's Gate tem um portal em Minato, tá? Pelo que eu entendi, por esse portal lá de Minato, agora você consegue ter um acesso a todas as missões, né? A procurar uma sessão cooperativa online pra participar em uma caçada específica. Se não houver uma correspondência exata, mas outras sessões cooperativas, né? Tiverem aquele conteúdo, aquele monstro, provavelmente, que você tá precisando caçar, o jogador entrará em uma dessas outras sessões cooperativas, né? Em vez de não encontrar nada, ok? Uma forma de otimizar também e a pessoa tentar concluir aquilo que ela tá precisando. O queimono pequeno não iniciará mais combate quando a saúde dos queimonos gigantes sendo caçados, né? Estiverem abaixo de um certo limite. Ou seja, a partir de um certo momento da caçada, os queimonos pequenos vão parar de te atacar, tá? E alguns queimonos voláteis, né? Eles vão espantar a ponto de os queimonos pequenos nem virem pra batalha, né? Deixarem somente o queimono grande lutando, ok? A visão do caçador ajustada pra torná-la melhor ao guiar os jogadores até o queimono alvo. Eu acredito que isso aqui seja tipo aqueles guialumes lá, que vai guiando a gente até o queimono. E eu acho que eles fizeram uma mexida, né? Pra melhorar ainda mais a eficiência daquilo. Visibilidade aprimorada dos talismãs colocados em asma. Isso aqui eu não sei do que se trata, esses talismãs colocados em asma. Efeitos de chuva e neve ajustados, legal também. Melhorou a velocidade de carregamento de algumas telas de carregamento. Aumentou vários movimentos aqui da Nodash, tá? Eu tô usando a Nodash, que é a arma que eu uso. Mas essa mexida em armas e em poder das armas foram feitas em várias armas. Recomendo que você entre no link sobre esse update. Procure, né? Dá um Ctrl F ali. Coloca o nome da sua arma e veja se eles modificaram alguma coisa na sua arma. Na casa da Nodash, aumentou vários movimentos, tá? Facilitou algumas coisas, aumentou o poder de dano de algumas coisas. Eu gostei porque é uma arma, né? Que eu já senti que ela tá levemente nerfada. Eu tava sentindo que ela precisava de uma bufada. E aparentemente eles deram uma bufada na Nodash, tá? Ajustado o movimento dos companheiros Tsukomo. Ajustado a quantidade de Karakuri Thread que cada arma gera ao atacar Kemono. Adicionado os seguintes ajustes, né? No Ankor Karakuri. Ah não, isso aqui eu acho que nem precisa falar. Que aí vai abranger aqui várias mudanças. Tem alguns tutoriais de arma também. Que eles mexeram, tá? Como a da Clown Blade, o arco. Então dá uma olhadinha lá no menu principal. Informações, tutoriais. Pra ver se a sua arma teve alguma mudança. Ok? Mexeram também na hitbox de alguns kemonos. Como King Tusk, Ice Tusk, Dread Claw, Hippie Claw, Lava Back, Cobalt Lava Back. Tinha algumas hitbox estranhas nesse jogo também. Então imagino que eles estejam tentando melhorar isso. O que eu acho muito interessante. Tornou mais fácil causar dano com ataques elementais no Fume Back e no Gold Charge. Ajustado a taxa de acúmulo de seiva. Nossa, isso aqui não faz parte do resumo que eu fiz. Isso aqui é muito específico. Não vai acrescentar muito aqui pra vocês. Tem algumas mudanças aqui. Por exemplo, adicionado o FSR, as opções de upscaling. Ok? Ou seja, o FSR já pode ajudar um pouquinho nessa questão de resolução e frame rate. Tá? As teclas do teclado aqui, no caso as setas, podem ser usadas pra selecionar a caraculha na tela de informações. Desempenho de processamento aprimorado pra algumas CPUs e GPUs. Desempenho de processamento aprimorado também no PS5 e no Xbox, tá? De forma resumida, é isso. Mas tem bastante coisa ainda que eu não coloquei aqui, tá? Ainda assim, deu 12 minutos de vídeo. Tá bom? Ainda tem muitas correções de bugs que eles fizeram lá, né? Citadas, correções de bugs pra caramba. Muitos outros ajustes. Então, é um update bem grande. Ok? E, sinceramente, eu espero que eles continuem nessa linha. Ouvindo a galera, vendo o que ainda tem que melhorar. Eu sei que ainda tem alguns gargalos de CPU rolando, né? Dependendo da CPU da pessoa. Parece que já tá melhorando a questão da eficiência da GPU, mas ainda tem alguns gargalos de CPU. E, à medida que forem rolando atualizações, eu continuo trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação, que é importante. Deixa aí nos comentários também se você tá jogando o jogo, se você já viu a análise. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no nosso vídeo de análise. Ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de